Oi pessoal, aqui é a Lorena Gontilde e eu venho com mais um bolo. Agora, esse não é bem uma decoração, mas vamos lá. Eu vou fazer um bolo bombom. Gente, esse bolo bombom é interessante às vezes pra você dar de presente. É a mesma coisa, é o mesmo sentido daquele bombom, tá? O bolo bombom, que é o bombonzinho mesmo, com bolo dentro. Só que esse aí, a gente vai fazer numa versão bem, uma escala maior, né? Que ele vai ser do tamanho de realmente um bolo. Esse bolo aí, gente, essa forma aí, eu peguei aquelas formas que a gente vê no supermercado mesmo. E usei elas como molde. Fica muito bonito. O que você tem que ficar atento? Eu usei chocolate fracionado, meio amargo. E eu, sempre que eu derreto o meu chocolate, eu espero ele esfriar pra depois estar utilizando. Apesar do chocolate fracionado não precisar de temperagem, ele precisa de um certo cuidado, que é você esperar ele esfriar. Por isso que às vezes você faz algum pirulito de chocolate, ele fica meio esbranquiçado. Pode ser por causa disso, tá bom? Então, sempre que você for fazer, lembre-se de deixar ele esfriar pra depois você estar fazendo o seu trulito, enfim, o que for. Aí, eu já dei o meu primeiro banho na minha forma, tá? Vou dar o meu segundo banho. E você pode ver a necessidade da terceiro, quarto banho. Vai realmente depender de como ele tá ficando aí na sua forma, tá? Você tem que sentir que ela ficou firme. Não pode ficar aquela casquinha muito fininha. Fica mais saboroso, fininho? Fica. Porém, a chance de quebrar, por ser um bolo pesado, é maior, tá? Então, eu ponho, coloco de cabeça pra baixo e levo pra geladeira. Tá vendo aí? Levei mais uma vez pra geladeira. Aí, eu tiro as rebarbinhas que ficou, que não ficou tão bonitinhas as rebarbinhas. E faço mais uma vez. Põe mais um pouco de chocolate e vou com o pincel. O único que eu não passei com o pincel foi a primeira vez que eu fiz, tá? Aí, eu não passei com o pincel. Agora, as outras duas vezes que eu banhei, eu passei com o pincel, tá bom? E eu até pesei aí pra saber quanto que eu já tinha gastado de chocolate pra gente poder analisar, né? Aí, eu já tinha gastado 400 gramas de chocolate. Depois disso, eu fiz o meu recheio de ninho bem molinho e bem suave. E coloquei no fundo aí da minha forma e fui colocando, gente, morango. Aí, depois eu coloquei uma fatia de bolo. Por quê? Pra não ficar tão doce, tá, gente? O bolo foi realmente pra dar aquela neutralizada. Porque, querendo ou não, com morango, tem morango e tudo mais, mas mesmo assim fica muito doce por causa da casca de chocolate. Então, eu coloquei uma fatia aí de bolo, umedeci, deixei bem molhadinho. E depois, eu acrescentei mais recheio e mais morangos, tá? A quantidade que eu gastei pra fazer essa forma pequena. Eu gastei um recheio e meio de ninho e gastei quatro caixinhos de morango e uma fatia de bolo, tá? Parece pequeno, mas cabe muito. Porque quando você vai colocando assim, ó, você vai vendo que você vai encaixando o morango, você vai apertando. E este bolo, você tem que ir apertando. Por quê? Como ele vai ficar todo tampadinho, acaba que ele... Como que eu posso dizer pra vocês? Ele vai encaixando o recheio. Depois, na hora que você vai partir, se você não encaixar bem o recheio, encaixar bem os morangos, quando você for partir, ele tá meio que oco por dentro, tá? Então, por isso, eu fui fazendo e apertando, tá? Eu colocava o morango e apertava. Eu colocava o recheio e apertava. Nesse caso, o recheio pode ser mais mole do que normalmente a gente usa para bolos, tá bom? Pessoal, recadinho importante. Olha, esse bolo, ele tem uma durabilidade menor porque ele vai fruta fresca, tá? Então, fiquem atentos sobre isso. Outra coisa. Amanhã é o nosso dia. O dia de ter o Lorena doçando o mundo, tá? Então, não esquece, na parte da manhã, por volta de 9 horas, a gente já tem a nossa primeira live. Vai ser os nossos primeiros 4 bolos. Eu acredito que vai ser 4 bolos. Vamos ver direitinho. Mas amanhã já tem a nossa primeira live, tá? Então, horário marcado, hein, gente? Vem aqui assistir, nos prestigiar, compartilhar, enfim. E não esquece, se você fizer também, quiser participar desse projeto, vem com a gente, tá? Faz uma doação aí. Aí está o bolo, depois que ele fica geladinho, né? Você coloca a parte de cima, fechando ele. E depois você leva pra geladeira. Eu levei pro congelador porque eu tava com um pouquinho de pressa. Mas não faz mal, tá? Tanto levar pro congelador ou não. Aí agora, gente, você tem que cortar a sua forminha pra poder vir aqui. Olha como o chocolate está brilhante. Ah, eu preguei ele aí também, tá? Olha como o chocolate está brilhante. Ele tá até refletindo as minhas pastilhas que ficam na parede. Para, eu queria que a bordinha fosse dourada. Então, pra ficar bem douradinho, você tem que vir pulindo o seu chocolate, tá? Então, eu puli o meu chocolate aí, realmente estregando o dedo nele, pra que ele fique bem douradinho. E eu vim com o meu pó dourado passando por ele. Pessoal, eu não... eu perdi o final desse vídeo. Eu coloquei dois corações de... aqueles corações lapidados em cima. Bem bonitinho. E eu também tinha gravado partindo, mas infelizmente eu perdi. Mas eu espero que vocês tenham entendido, que sirva como inspiração pra vocês, tá bom? Um beijo e até amanhã, 9 horas da manhã, hein, gente? Não esquece. Lorena doção do mundo! Beijos!